E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, e disse-lhes, Ide a aldeia que está de fronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou um homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltá-lo E alguns dos que ali estavam, lhes disseram, Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E entrou Jesus em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os doze. E entrou Jesus em Jerusalém.